Cerco CDs, o som dos paredões Que nós botam é pra moer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Vem cair parado, vem curte, chega pra cá Tá todo mundo doido, tá curte, papaiá No passeio, humildinho, aqui nós tá se dando, vem Garotos da cruzada, chega pra cá, neném Vem dançar, vem dançar, forró Dançando, rebolando, dançando, passeio, som Vem dançar, vem curte, chega pra cá Nós toca a noite inteira até o dia clarear Vem dançar, vem dançar, forró Gente rebolando, dançando, passeio, som Vem dançar, vem curtir, chega pra cá Mas toca a noite inteira até o dia clarear Se liga aí, vamos sair com as meninas Hoje a noite é doce e a galera tá no clima A pegada é essa que nós voltamos pra mover Quero ver você dançar, quero ver você mexer Lá vem cair parado, vem curtir, chega pra cá Todo mundo doido, dá curtir, papaiá No passeio, humildinho aqui, nós tá se dando bem Garotos da cruzada, chega pra cá, né vem Vem dançar, vem dançar, oh oh Mexendo e rebolando, dançando, passeio só Vem dançar, vem curtir, chega pra cá Mas toca a noite inteira até o dia clarear Vem dançar, vem dançar, oh oh Mexendo e rebolando, dançando, passeio só Vem dançar, vem curtir, chega pra cá Mas toca a noite inteira até o dia clarear E pra contratar essa pisada O telefone é 997-45-1164 ou 999-99-21-36 O que, Rodrigo? Arrasgada? Arrasgada é menor, arrasgada é sua Ai! Ai, Deus! Ô, paixão! Se quer saber como estou Tô mal Eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal Sem você sou ninguém Quem sabe canta comigo assim, ó Ando fugindo do mundo Ando fugindo do mundo Ando fugindo de tudo Mas nunca esquece um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém pede um amor Que jurou ser pra sempre Pede a razão de viver Alô, Nilson! Que é das teclas, Leilão! Alô, produção! Traz um cunhado aqui pro meio de cima E quer saber como estou Tô mal Eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal Sem você sou ninguém Ando fugindo do mundo Ando fugindo de tudo Mas nunca esquece um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém pede um amor Que jurou ser pra sempre É de razão de viver Alô, amiguinho da caipirinha Bora dançar Bora, bora, bora Bora, bora Show, negão Seca os CD's O som dos paredões Eu tava de bobeira, só de rolé Chego na quebrada, muita mulher Carro equipado, num paredão Um banco de carona, um mulherão Eu tenho um CD, que é explosão Os garoto ao vivo, é um pancadão Olha o pancadão, entra o pancadão O som da minha picape estremece a multidão Olha o pancadão, entra o pancadão O som da minha picape que balança a multidão Olha o pancadão, entra o pancadão Os garoto ao vivo que balança a multidão Olha o pancadão, entra o pancadão Os garoto ao vivo que balança a multidão Eu tava de bobeira, só de rolé Chego na quebrada, muita mulher Carro equipado, um paredão No banco de carona, um mulherão Eu tenho um CT, que é explosão É os garotos ao vivo, é o pancadão Olha o pancadão, entra o pancadão O som da minha picape que balança a multidão Olha o pancadão, entra o pancadão O som da minha picape que balança a multidão Olha o pancadão, entra o pancadão Olha o pancadão, entra o pancadão Você, você, dança comigo? Depois Ações é mais gostoso Olha que eu sou casado, hein? Festa boa, gente tá igual formiga E olha o pancadão, entra o pancadão O som da minha picape que balança a multidão Olha o pancadão, entra o pancadão O som da minha picape que balança a multidão Ajuda, Zé Aí pararam e compostam Balançaram e rola Segura a voz Rima a guitarra E olha o pancadão Se olhar invade minha alma Meu sorriso, minha calma Prende a você Prende a você Ah, eu pego viajando no teu beijo Recifrando seus desejos Minha fonte de prazer Ah, seu corpo colado ao meu Me leva ao infinito Nem sei se já percebeu Mas você, meu bem Mexe comigo Você irá descobrir Todo segredo Eu tenho guardado Dentro do peito Deus é um amor sem fim Você irá descobrir Todo segredo Que eu tenho guardado Que eu tenho guardado Dentro do peito Deus é dos meus olhos Dona de mim Essa nossa história De um amor sem fim De um amor sem fim Seu corpo colado ao meu Me leva ao infinito Não sei se já percebeu Mas você, meu bem Mexe comigo Você irá descobrir Todo segredo Que eu tenho guardado Dentro do peito Deus é dos meus olhos Deus é um amor sem fim E um amor sem fim Você irá descobrir Todo segredo Que eu tenho guardado Dentro do peito Deus é dos meus olhos Deus é um amor sem fim A história de um amor sem fim, de um amor sem fim E essa é para as gatinhas, escuta o paridão do Animaçó E desce até o show! Vai! Viva mais, viva devagar menina, viva, viva mais, viva mais, viva mais, viva mais, viva mais Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parriar Ser independente, curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parriar Ser independente, curte a vida livremente Ela não é de chão, é de grave, de um paredão Louquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela pede juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste ao médio grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela pede juízo, mas o copo tá na mão Biba mais, biba devagar, menina, biba Biba mais, biba devagar, menina, biba Biba mais, biba mais, biba mais, biba mais, biba mais Viva mais, viva mais, viva menos minha vida Viva mais, viva mais, viva mais, viva mais Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parriar Ser independente cuja vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parriar Ser independente cuja vida livremente Ela não deste e chame de grave nem um paredão Louquinha mais, domina a situação desce até o chão Ela pede juízo, mas o corpo tá na mão Ela não resiste ao médio grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação Pessa até o chão Ela pede juízo, mas o corpo tá na mão Biba mais, biba devagar, menina B Biba mais, biba devagar, menina B Biba mais, biba mais, biba mais, biba mais, biba Biba mais, biba devagar, menina B Biba mais, biba devagar, menina B Biba mais, biba mais, biba mais, biba mais, biba mais Biba mais, biba devagar, menina B Vou devagar, vou devagar, menina B Biba mais CECO CD O som dos paredões Tá bonita, tá bonita, tá bonita Bora, bora Ela não mexe só com meu coração Nasci com o meu corpo inteiro É uma loucura, ela é um tesão Faria tudo pra ser teu prisioneiro Ela não mexe só com meu coração Nasci com o meu corpo inteiro É uma loucura, ela é um tesão Faria tudo pra ser teu prisioneiro Só por um dia, por uma noite Eu deixaria ela me domar Sou fera coada, no fim da estrada Sem ter pra onde escapar Tremo, tremo, tremo Começa a tremer Tremo todo quando vejo você Fico fome, quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Tremo, tremo, tremo Começa a tremer Tremo todo quando vejo você Fico fome, quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Ela não mexe só com meu coração Nasci com o meu corpo inteiro É uma loucura, ela é um tesão Faria tudo pra ser teu prisioneiro Ela não mexe só com meu coração Nasci com o meu corpo inteiro É uma loucura, ela é um tesão Faria tudo pra ser teu prisioneiro Só por um dia, por uma noite Eu deixaria ela me domar Fela coada, no fim da estrada Sem ter pra onde escapar Tremo, tremo, tremo Começa a tremer Tremo todo quando vejo você Fico fome, quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Tremo, 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 tremo Começa a tremer Tremo todo quando vejo você Fico fome, quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Tudo isso só por essa mulher Tudo isso só por essa mulher Alô, Juro César Acabou de chegar aqui na festa E essa é nossa, viu bichão? Sucesso é show, garotos da pisara Alô, paixão Sonhando acordado Foi assim que aconteceu Jurei fosse verdade Mas o sonho não valeu Você vinha sorrir Em minha direção Que pena foi mentir São delírios de paixão O destino foi cruel E machucou meu coração O sonho era tão ruim Mas foi tudo ilusão Meu Deus, como eu queria Acabar com essa fantasia E poder acordar E poder acordar Te amando E machucou meu coração O sonho era tão ruim Mas foi tudo ilusão Meu Deus, como eu queria Acabar com essa fantasia E poder acordar Te amando Todo dia Sonhando acordado Foi assim que aconteceu Jurei fosse verdade Mas o sonho não valeu Você vinha sorrir Em minha direção Que pena foi mentir São delírios de paixão O destino foi cruel E machucou meu coração O sonho era tão ruim Mas foi tudo ilusão Meu Deus, como eu queria Acabar com essa fantasia E poder acordar Te amando Todo dia O destino foi cruel E machucou meu coração O sonho era tão ruim Mas foi tudo ilusão Mas foi tudo ilusão Meu Deus, como eu queria Acabar com essa fantasia E poder acordar Te amando Todo dia E essa é a autoria Dos garotos da bizarra Para os corações apaixonados Tem alguém apaixonado aí E aí E aí E aí E aí E aí Minha libertei Não te quero mais, quantas vezes chorei Já não choro mais, eu não quero passar Tudo que passei, você só me percebeu Quando me perdeu, foi problema seu, bye bye Se você sofreu, foi problema seu, bye bye Irá chorar o tanto quanto eu chorei, baby Porque te amar nunca mais, bye bye Me libertei Não te quero mais, quantas vezes chorei Já não choro mais, eu não quero passar Tudo que passei, você só me percebeu Quando me perdeu, foi problema seu, bye bye Se você sofreu, foi problema seu, bye bye Irá chorar o tanto quanto eu chorei, baby Porque te amar nunca mais Quando me perdeu, foi problema seu, bye bye Se você sofreu, foi problema seu, bye bye Irá chorar o tanto quanto eu chorei, baby Porque te amar nunca mais, bye bye Oh oh oh, bye bye, hey yeah, bye bye Oh oh oh, bye bye, hey yeah, bye bye Oh oh oh, bye bye Tocando os corações, yeah, 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 yeah Muitas vezes tá tudo tão difícil Nos bate uma vontade de desistir Mas não desista não Faça uma prece, pedindo uma oração Existe o tempo pra tudo O tempo para as coisas mudar Se não mudou ainda, não chegou a hora Não perca a sua fé Não deixa a esperança morrer Creia que o melhor vai acontecer E mesmo quando não houver dança Não desista, não desista Esperança, esperança Não desista, não desista Esperança, esperança Não desista, não desista Não desista, não desista Esperança Muitas vezes tá tudo tão difícil Não desista, não desista, não desista Nos bate uma vontade de desistir Creia que o melhor vai acontecer Creia que o melhor vai acontecer E mesmo quando não houver dança Não desista, não desista Não desista, não desista Não desista, não desista Esperança, 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 não desista E essa é boa, música não tem tempo Vamos cantar O destino fez Com que a gente se encontrasse Vira o teu olhar, o meu Foi gostoso eu te beijar Não esqueça um só momento Os abraços, você sempre ao meu lado Sempre a me amar Você é pra mim O sonho mais bonito Meu melhor abrigo Minha estrela da manhã Você é pra mim Companheira, amiga verdadeira Dá pra esconder que te amo Você está nos meus planos Minha paixão E você é nossa vida Você é meu motivo pra sorrir Caminhos certos pra seguir minha estrada Meu amor gostoso De madrugada Agradeço a Deus Todos os dias Pela mulher que eu tenho O destino fez Com que a gente se encontrasse Vira o teu olhar, o meu Foi gostoso eu te beijar Não esqueça um só momento Dos abraços Você sempre ao meu lado Sempre a me amar Você é pra mim O sonho mais bonito Meu melhor abrigo Minha estrela da manhã Você é pra mim Companheira, amiga verdadeira O meu talismã Não dá pra esconder que te amo Você está nos meus planos Minha paixão Eu e você Nossa vida Você é meu motivo pra sorrir Caminhos certos pra seguir minha estrada Meu amor gostoso De madrugada Não dá pra esconder que te amo Você está nos meus planos Você está nos meus planos Minha paixão Eu e você Nossa vida Você é meu motivo pra sorrir Caminhos certos pra seguir minha estrada Meu amor gostoso De madrugada Música 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 Ando falando que eu sou cachaceiro Eu não trabalho e bebo o dia inteiro Fica saber o nome do meu robangueiro É o velho barreiro Tô virando copo de janeiro a janeiro Tendo bebendo, tô pagando É com meu dinheiro E os playboy que fica dando um ar e fazendeiro Dá um touro pepoqueiro Ai! Depois da meia noite Tô to to zerinho de novo E acho que falar Que 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 eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo Eu não sou cachorro Mas sou vira-lata Vem beber comigo Vem cair primeiro paga Eu não sou cachorro Mas sou vira-lata Vem beber comigo Vem cair primeiro paga Eu não sou cachorro Mas sou vira-lata Vem beber comigo Vem cair primeiro paga Eu não sou cachorro Mas sou vira-lata Vem beber comigo Vem cair primeiro paga Alô, que suquinho Tá em casa dormindo? Tá não Tá aqui no pé do palco Fazer o que vindo? Alô, pretinho Alô, turquinha Alô, mãozinha Ando falando que eu sou cachaceiro Eu não trabalho e bebo o dia inteiro Fica saber o nome do meu robangueiro É o velho barreiro Tô virando copo de janeiro a janeiro Se eu tô bebendo, tô pagando É com o meu dinheiro E os playboy que fica dando um ar em fazendeiro São todos pifogueiros Quero ouvir, vai! Passou da meia-noite Eu tô do zero e de novo E há de quem falar Que que eu tô de fogo Me dizem que eu tô de fogo Eu não sou cachorro Eu não sou cachorro Mas sou vira-lata Vem beber comigo Quem cai primeiro paga Eu não sou cachorro Mas sou vira-lata Vem beber comigo Quem cai primeiro paga Quem cai primeiro paga Eu não sou cachorro Eu não sou cachorro Eu não sou cachorro Obrigado.